Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e colchões Hortocrim, o sono de saúde. Olá, pra você que está conosco aqui no Lavras TV. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. A Operação Conjunta das Polícias Civil e Militar de Lavras termina com três indivíduos presos e apreensão de armas, munição e drogas. Em emprego, Lavras tem vagas para vários setores do mercado de trabalho. Júnior Mourad traz todas as informações do esporte. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Terça-feira, dia 21 de março, o seu Jornal da Cidade já começou. Uma Operação Conjunta das Polícias Civil e Militar cumpriu seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão, nos bairros Fonte Verde e Vila Murad, em Lavras. A ação terminou com a prisão de três suspeitos e a apreensão de armas, munição e drogas. Para trazer mais detalhes sobre a operação, eu conversei com o Delegado de Homicídios e Investigação Antidrogas na 30ª Delegacia Regional de Segurança Pública de Lavras. Doutor Rafael, ontem foi realizada uma operação em conjunto com Polícia Militar e Polícia Civil, cumprindo seis mandados de busca e apreensão, dois de prisão. E a gente queria que você fizesse um balanço, porque três indivíduos foram presos, inclusive um de alta periculosidade, drogas, quantas armas, que armas são essas, munições, as drogas. Traz um balanço para nós, doutor Rafael, por favor. Perfeito. As investigações iniciaram ano passado em razão de uma tripla tentativa de homicídio ocorrida no bairro Joaquim Salles. Então, esses indivíduos que foram presos nesta data são os suspeitos de terem praticado três tentativas de homicídio contra criminosos também do bairro Joaquim Salles. As investigações foram feitas, foram praticamente concluídas com certeza de autoria e materialidade, foram expedidos e mandados de prisão preventiva contra esses indivíduos. E nesta, esses indivíduos ficaram foragidos bastante tempo e, nesta data, conseguimos deflagrar essa operação em conjunto com a polícia militar, localizando os dois principais suspeitos e apreendendo três armas de fogo. Como saldo da operação, foi preso mais um indivíduo que também está relacionado a essa organização criminosa. Na casa deste indivíduo foi apreendida uma arma de fogo e droga. Então, esse terceiro indivíduo vai ser preso em flagrante nessa data por posse de arma de fogo e trafo de drogas. Foi através de denúncias que vocês conseguiram chegar a esses indivíduos? Como é que foi isso? As denúncias sempre nos ajudam, mas esse trabalho específico foi fruto de muita dedicação da equipe de investigadores de homicídio. Foram meses trabalhando para descobrir a localização desses suspeitos. Esses dois suspeitos integram a organização criminosa que pratica, além de tentativas de homicídio, crimes de homicídio consumado, vários crimes de furto e crimes de roubo, não só em Lavras, mas também aqui na região. Temos registro da ocorrência de crimes de furto e roubo em Perdões, em Nepomuceno, em São Bento do Abade, São Tomé das Letras. Então, foi de fato um trabalho muito bem feito, que frutificou, a gente contou com a ajuda da Polícia Militar para fazer essa incursão hoje e surpreendeu os indivíduos. A gente tem certeza que os índices de criminalidade vão diminuir consideravelmente após a prisão desses indivíduos. As pessoas que querem denunciar podem fazer o contato direto aqui na Delegacia de Polícia, podem fazer a denúncia também via 181. E esses indivíduos que foram presos nessa data, eles têm um longo histórico criminal. O chefe da organização criminosa ficou internado quando era menor de idade e, à época, já tinha pelo menos três homicídios consumados na sua ficha. Então, era justamente a quadrilha, a organização criminosa, que estava perturbando a paz no nosso município de Lavras. Vamos falar agora sobre oportunidades de emprego. Fique atento para as vagas que estão sendo ofertadas em diferentes setores do mercado de trabalho de Lavras. Auxiliar administrativo, auxiliar de produção, caseiro, empregada doméstica, gerente de produção, mecânico de veículos pesados, mecânico diesel, oficial de serviços de manutenção, técnico em refrigeração, técnico em segurança do trabalho, vendedor. E duas vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais. Uma para auxiliar de linha de produção e outra para carpinteiro. O Cine UI fica na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, nº 79, no centro de Lavras. Para mais informações, acesse mg.gov.br ou ligue 3826-6661. Hora do esporte, aqui no Jornal da Cidade. Júlio Murad traz todas as informações mais importantes desta terça-feira. Oi, Fred. Oi para todo mundo também que se liga neste Jornal da Cidade. Chegando para falar do Campeonato Paulista, porque na noite de ontem, na Vila Belmiro, o Água Santa continuou fazendo história na temporada 2023, hein? E chegou a decisão do Campeonato Paulista. Bateu o Red Bull Bragantino nos pênaltis por 4x2. No tempo normal, 1x1, o Massa Bruta até pulou na frente com o gol do Lavrense, Alejandro, no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, Lucas Tocantins deixou tudo igual na falha do goleiro Clayton, ex-atlético. Com o resultado, a equipe de Diadema decide o campeonato nos dias 2 e 9 de abril com o Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Falando dos mineiros, uma pausa neste momento no nosso calendário, por conta da data FIFA que vem por aí. Mas Atlético e Cruzeiro seguindo rumos diferentes. O Cruzeiro na troca de treinador. A equipe está de folga até quinta-feira, depois da eliminação no Campeonato Mineiro. Ontem, a diretoria Celeste trabalhou rápido e anunciou o português Pepa como o novo comandante Celeste. Ele chega a Belo Horizonte nesta quarta-feira e já faz o seu primeiro treino para conhecer e desenvolver o seu trabalho junto aos atletas do Cruzeiro, já na quinta-feira pela manhã. E no Galo, depois da classificação, a fase de grupos da Libertadores e também a decisão do Campeonato Mineiro, a equipe se reapresenta, como eu disse, na quinta-feira, aí sim buscando ajeitar a casa para a decisão que vem pela frente. Nos dias 1º e 8º de abril, duas partidaças contra o América na finalíssima do Campeonato Mineiro. O Atlético que aguarda também seus adversários no Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Fred? Muito obrigado, Júnior Murad. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. A quarta-feira terá sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima está prevista para 18 graus e a máxima 30. A previsão é que chuva até 15 milímetros. A possibilidade de chuva será de 80%. Ventos de 8 km por hora. E a umidade relativa do ar fica na casa dos 79%. E esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação na internet. Você escolhe colchão com a emoção ou com a razão? Quem pesquisa descobre que entre as 400 indústrias de colchão do Brasil, apenas 5 têm o selo que garante a qualidade do colchão. E que dessas 5, só a Hortocrim tem o selo pró-espuma em todos os seus colchões. Quem escolhe o Hortocrim está coberto de razão. E que das 5, só a Hortocrim está coberto de razão.